Chama que é sucesso! Quadro de Parimá, aqui no Pato Zé Aqui na comunidade de Canta Galo Que satisfação E agora vamos para mais um sucesso Mais um artista aqui no palco Aqui no Pato Zé Com vocês GG do Piseiro Chama que é sucesso! É ele! Segura que é sucesso! Segura que é sucesso! Segura que é sucesso! Segura que é sucesso! É ele! Do beijo da morena Se dá valada eu verá Não falto esquema Culpa da morena Do beijo da morena E volta pra tocar no paletão E bora É o trezeiro que deu Devia ter caprichado O dedo do beijo Devia ter pegado o pé Na hora de amar Devia ter que ir no pão Ao invés que aceitou Talvez a história da gente Não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E nunca adiantou nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é carro, menina É culpa da morena Do beijo da morena Se dá valada eu verá Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz que o dia eu faço Não faltou esquema Me diz que o dia eu faço Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena É culpa da morena É culpa da morena É culpa da mais